...a qualquer risco de rebaixamento. E também pra evitar sufoco no final, Thiago. O time vai ter muito mais tranquilidade agora pra jogar. Caio, o que você achou da partida do Rames Rodrigues? Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Tchau! É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar. É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. Pega o goleiro! Bate no travessão e pra dentro da caixinha! Gol! É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força e por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago.